Fala aí, humanos! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso. Sábado, 3h53, 1h53 da tarde, dia de Devil XP aqui no Brasil e no mundo inteiro, servidor sul-americano bombando, e eu acabei de gravar um vídeo de meia hora com um monte de informação linda, maravilhosa, cremosa pra vocês. E o que aconteceu? Eu não gravei o meu áudio. Sou burro pra caralho. Então eu vou começar um pouco diferente, já que eu acabei de fuder com tudo que eu tava fazendo. Antes de mostrar o respawn de Dragons de Uncrammon, eu irei mostrar pra vocês outra coisa pra esperar dar o respawn ali dentro, porque senão vai dar a groselha, beleza, meus amigos? Bom, pra quem não sabe, eu faço lives de Tibia, de Vainglory, e eu estou produzindo um campeonato de Vainglory. Vainglory é um MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, que você utiliza, você joga ele em celular e tablet. E eu sou organizador e sou patrocinado por uma organização também, que é uma organização que tem vários times aí, em CSGO, em outras organizações, por exemplo, Valor, Mobile Legends, aquele jogo de carta lá da Blizzard também. Vários jogos aí, Hearthstone, eu sou patrocinado por eles, tem um time dessa organização que eu sou o manager, e eu estou fazendo campeonatos. Fazer campeonatos aqui, fomentar o cenário de esportes é sempre muito complicado, tá? E se você gosta de cenário de esportes, seja de Dota, LoL ou Rota, não importa o que, você gosta de ver jogos, gosta de ver que pessoas possam ter o sonho de virar pro players, eu vou pedir um apoio pra vocês, porque pra gente arrecadar dinheiro é muito complicado. E tem uma parceria que eu fiz com uma empresa chamada StreamCraft. A StreamCraft é uma empresa, tipo a Twitch ou o YouTube, onde você pode fazer lives. E eu vou fazer lives lá de Vainglory e futuramente, talvez, também de Tibia. Por enquanto, ela ainda não é muito conhecida para jogadores de Tibia, porém, eu vou fazer algumas lives lá. Eu vou mostrar o aplicativo aqui e depois eu começo a Hunt, tá? Se você não quiser ver este recado, já pula direto pra Hunt. Mas eu gostaria muito que você visse, porque é muito importante pra gente que você veja isso. A minha mãe tá me ligando e eu espero que ela não me ligue durante a hora que eu for mostrar a tela do meu telefone aqui pra vocês. É muito importante que você apoie, me apoie, porque você vai descobrir uma forma de você doar dinheiros pra mim sem você gastar nada. E isso vai fazer com que eu ganhe dinheiros pra fazer mais lives de Tibia, porque eu vou comprar uma placa de vídeo nova com esse dinheiro. E também como que eu possa apoiar esse cenário de esportes, tá? E você também vai poder acompanhar um campeonato caso você goste de acompanhar. Então eu vou mostrar lá rapidinho como que é essa plataforma e como que você pode me ajudar, beleza? Eu vou entrar aqui, vou abrir, vai mudar um pouco a tela, rapidão. Bom, essa aqui é a Revolts, igual eu tava falando pra vocês, tá? Bom, essa aqui é a Revolts, igual eu tava falando pra vocês, tá? Você baixa a StreamCraft na Google Play ou na iOS... Você baixa a StreamCraft na Google Play ou na iOS... E você baixa ele lá. Na Store lá. E você baixa ele lá. Parei de falar porque tava dando duplicado aqui o áudio. Bom, desculpa. Você baixa ele lá, suavão. Você vai baixar ele lá, suavão. E você vai se cadastrar no aplicativo. O aplicativo é de boa aqui, tem várias transmissões de vários jogos, como você pode ver. Fortnite, PUBG, Arena of Valor e várias coisas. Você baixou ele, se inscreveu. Você vem aqui na aba EU. Vem na aba EU, você coloca em Convites. Clicando em Convites, você coloca o meu ID EG74074. Colocando esse ID, eu vou ganhar umas gemas, que são essas geminhas aqui que eu posso trocar por dinheiro. E você também vai ganhar algumas moedinhas, essas moedas aqui, que você pode fazer doação pra mim. Ou pra outro streamer que você apoie lá dentro, beleza? Você pode apoiar, obviamente, outra pessoa. Não precisa exatamente me apoiar. Mas fazendo essa doação pra mim, você vai me ajudar, porque eu vou ganhar uns trocadinhos pra fazer a premiação do campeonato. Ou seja, o menino de 15 anos que joga esse jogo, pode ser favorecido por você aí, que gosta desse cenário. Então você vai apoiar esse cenário, é muito importante, tá? É muito importante pra gente que tenha esse apoio. Se você passar 90 minutos por esse aplicativo me assistindo, eu vou ganhar 50 centavos de dólar. E você ganha mais 50 moedinhas, que você pode doar pra mim ou pra outra pessoa. E depois você pode ir lá e assistir suas lives, ou assistir a live até pelo computador. Porque também existe o site deles, que é streamcraft.com. Você pode ir lá. Se você me seguir, eu vou conseguir ganhar mais pontos dentro da Streamcraft. E a Streamcraft tá apta a fazer uma parceria comigo. E possivelmente eu ganhe um patrocínio dessa empresa pra premiar as pessoas que jogam. Então é muito importante esse seu apoio, tá? Então se você puder... Se você puder me ajudar, vai ser bem legal, tá bom? Então beleza, vamos lá que eu agora já te passei. É só você vir aqui na abinha Eu, me seguir. Na abinha Eu, convites. Colocar o meu convite ali. EG74074, tá aqui na tela por enquanto. Você escreve lá o ID. Beleza, tamo aqui dentro. Você pode até me mandar mensagem também. E se você ficar mais de 90 minutos me assistindo lá, você vai ganhar mais moedinhas. Eu ganho mais moedinhas. Fechou? Vamos pro vídeo de Tibia aqui, porque tem um cara já querendo entrar no respawn que eu quero mostrar pra vocês. E o WXP é isso mesmo, beleza, mano? O WXP os caras querem caçar em tudo quanto é lugar. Dragon Jankramun. Bom, se você já conhece esse lugar aqui, eu vou te ensinar uma coisa que você nunca soube sobre ele. Que é como caçar aqui. Porque provavelmente muitas pessoas não sabem como caçar Dragon Jankramun. É um respawn antigo pra caralho, tá? É um respawn que antigamente era muito bom. E depois com a mudança do Tibia, ele acabou meio que virando esquecido. Hoje temos mais de 600 pessoas online aqui em Ferobra. Final de semana de WXP, hora do almoço, assim. A hora que todo mundo acabou de comer e vai jogar depois. Então tá meio lotado. Então provavelmente pode ser que alguns servidores, existem pessoas aqui. Eu já tinha limpado o respawn. O respawn aqui não é tão rápido. Aqui tem três dragões, tá? Então você entra aqui e mata três dragões. Eu vou ensinar pra vocês um caminho. Provavelmente como tem outro carinha que tá passeando por aqui. Ele é level 40. Pode ser que ele esteja no outro respawn. E atrapalha um pouco o vídeo. Mas a ideia do vídeo é te mostrar uma forma de caçar aqui. Esse respawn, se você for level 40, 30, 20 de paladino. Você vai conseguir caçar só nesta entradinha aqui. Mano, quase nunca. Absurdamente quase nunca vai ter ninguém. Até inclusive em finais de semana. De double XP. Como hoje. Quase nunca vai ter ninguém aqui, mano. Tá? Esse respawn aqui de cima. Essa parte. Ele geralmente tem sete drags. Tá? E o respawn dele é muito lerdo. E como eu matei há pouco tempo atrás. Tá... Tá... Tá meio devagar aqui. Bom, aqui embaixo tem dois Dragon Lords. E dois drags. Você vai ter que subir e lurar bem devagarzinho. Quando você vier aqui, tem que tomar bastante cuidado. Porque a possibilidade deles estarem lurados é bem grande. Principalmente se você for level mais baixo, tá? Se você for level mais alto, suave, light. Aí não vai ter problema nenhum. Você pode entrar aqui de boa. Que você mata os quatro. Tranquilo. Se você for level 80, assim. Se vier dois Dragon Lords e dois drags. Você consegue se livrar. Nunca é bom. É sempre bom você ficar matando de um em um. Mas você consegue, beleza? Se você quiser vir caçar aqui de Spear. Royal Spear. Sei lá. A Starzinha. De não sei o que. É um bom lugar também. Porque você vai levar menos dano corpo a corpo. Quando eles grudarem em você. Você vai conseguir tankar mais aí. Os DLs. Bom. Como eu já tinha matado esse respawn. Aqui tem pouco dragão. Infelizmente o fato de eu já ter limpado o respawn. Ter feito um vídeo maravilhoso antes. Fez com que eu fudesse a ideia do respawn. E como tem o cara que matou o respawn lá de baixo. Eu não consigo começar lá por baixo. Bom. Como eu já tinha matado. Dei um respawn aqui. Geralmente este dragão aqui. Ele não estará aqui. Depois de você limpar esse respawn. Porque ele não vai ter dado o respawn ainda. Beleza? Mas não tem problema. Porque se der respawn também. Você vai matar ele. Suave. Sem problema nenhum. Você vai subir para o andar de cima. Não vai estar tudo lourado agora. Porque eu já matei o respawn. Mas o andar de cima. É meio complicado. Porque vem muito Dragon Lord. Se você subir por aqui. Você vai dar de cara já com 2, 3 drags. E alguns Dragon Lords. Então é melhor que você suba. Por esta escadinha. Isso não quer dizer que você não vai encontrar muitos bichos. Mas talvez você encontre mais dragões. Do que Dragon Lords. Então. Você pode vir para cá. E se livrar deles. Está ligado. Agora está vendo. Eu vim com bastante drag e Dragon Lord aqui embaixo. Você pode até lurar eles aqui para baixo. E depois ir lá para o andar de cima. Mas como eu sou mais forte aqui. Eu consigo andar tudo. Mas se você tiver um problema. Você pode lurar eles tudo aqui para baixo. Beleza? Você veio aqui. Lurou tudo aqui para baixo. E vem. E você sai correndo. Você pode fazer isso lá para cima também. Você lurou todos eles ali embaixo. Você sai aqui para cima. E vem. E puxa aqui. Aí você fica aqui em cima. Porque aí ó. Mano. Ali para baixo está com um monte de dragão. Você não quer pegar eles. Tá ligado? Você só quer ficar nesse. Então. Você vai tancando um aqui. De boa. Por isso que se você vier de Spear. For level mais baixo. E vier de Spear. Vai ser mais fácil. Porque você não vai levar os danos físicos. Deste. Amado Dragon Lord. Eu estou com Prey de Lute. Mas mano. Não vai dropar nada. Por causa do Prey de Lute. Aqui. Matou o primeiro. Cara. Vai lurando de pouquinho em pouquinho. Porque você está ligado. Você já viu. Tem cinco bichos ali para baixo. Então. É melhor. Você ir suavão ali. Sem muito. Sem correr muito risco. Da outra vez que eu fiz aqui. Eu fiz um lure perfeito aqui em cima. Então foi melhor. Porque eu consegui lurar. Os dragões lá para baixo. E os Dragon Lords. Eu consegui matar um por um. Sem ficar tancando. Opa. Desci aqui sem querer. Agora você pode ficar até correndo aqui em volta disso. Tá ligado? Porque você não precisa. Descer lá. Eu tenho skills. Tem de quatro. Tenho embeament de crítico. Embeament de mana lit. E embeament de life lit. Se não me engano também. Então. Obviamente. Eu não gasto nada caçando aqui. Cara. Eu estou com um ponto 2k de waste ali. Mas mano. Daqui a pouco vai dropar uma. Wend of Inferno. Ou um Tower Shield. Algum item bom aí. Tá ligado? Que vai fazer valer a pena. A minha vida linda. Ó. Esse é o primeiro respawn que você vai ter que tomar cuidado. E talvez o único. Porque. Depois. O respawn daqui é tão devagar. Mas tão devagar. Que você nunca vai encontrar isso aqui em full. Igual esse jeito. Este respawn. De todos eles. É o que dá um respawn mais rápido. Tá? Você vai ver isso. Eu vou mostrar a parte de baixo. E essa parte aqui. Ele. É o respawn que dá respawn mais rápido. Então. Ó lá. Dragonborn Staff. Ah não. Não veio. Tinha lido um bagulho ali. E lido rápido. Sou burro. Ele é o que vai dar respawn mais rápido. Beleza? Aqui tem duas subidinhas também. E. O que você vai fazer? Você vai subir primeiro por essa aqui. Do que pela outra. Porque. Essa aqui. É onde tem menos. Possibilidade de vir dois. Dragões Lords. Que no andar de cima. Tem mais dois Dragon Lords. Peguei level. Eu estava fazendo aqui. 300k a hora. Lembrando que eu estou. 150%. Né? E. 300%. Por causa do. Do. Do XP. Então. Eu estava fazendo 600k a hora. 300k. Se for contar. O 150%. Eu sempre me baseio. Em 150%. Não me baseio. Em 100%. Beleza galera? Nunca me baseio. Nenhum vídeo meu. É sobre 50%. E nunca vai ser. Então. Quando eu falar. A minha XP. A XP é sempre sobre. 150%. Aqui tem dois dragões. Tá? Só que não deu respawn. Porque eu tinha matado. E. Então. Se você sobe por esse respawn aqui. E tem dois. É só você vir. Dar um turnhur aqui. E vir pra cá. Aí você vai lurando eles. Beleza? Aqui. A possibilidade de você ficar aqui. E descendo. Subir a escada. Também. Faz com que você consiga matar esses dois dragões. Qualquer coisa. Mas é melhor você subir. Ficar fazendo essa brincadeira entre as escadas. E acabar. E acabar. Lurando um. E matando um. Um de cada vez. Porque o primeiro você mata tankando. E o segundo você mata correndo. Esse dragão também não vai estar aqui. Né? E quando você pegar a ideia do respawn. Você provavelmente vai ter. Mais facilidade. Assim. Sem locomover. Se eu descer ali agora. Vai ter três dragões. Mas eu não quero mostrar isso. Eu quero que você pegue esses dois respawns. Mano. Como nunca vem ninguém aqui. Cara. É muito difícil ter gente aqui. Ninguém vai encrencar. Se você estiver pegando dois respawns. E provavelmente ninguém vai. Você não vai atrapalhar ninguém. Ninguém vai estar em um dos dois respawns. Tirando tipo agora. Agora pode ter um cara lá. Porque eu já vi que tinha. Mas mano. Dois da tarde. Double XP. A probabilidade de ter alguém em qualquer server. Inclusive sul-americano. Pra caçar aqui. É muito pequena. E você pode vir nesses respawns. Do level 30 em diante. Tá? Aqui tem três dragões. Neste respawn aqui de cima. Tá? Só tomando cuidado. Pra não lurar os três ao mesmo tempo. Você vem aqui. Level 20 de paladino. E você consegue caçar. Não é a melhor XP que você vai fazer na sua vida. Mas tem gente que gosta de caçar dragão. Não. Dragão é um bicho lindo. Maravilhoso. Que todo mundo lembra do primeiro drag. Eu lembro até hoje. Mas tem lá em malls. Malls é um bagulho louco. Os três dragões estão aqui dentro. Tá? E você vai lurando eles de um em um. Aqui embaixo nesse buraco tem dois drags. Como você pode ver. Um já tá morto. Mas são dois drags. Uma vez o level 99. Eu morri aqui. Eu levei um combo. Eu tava com o mago. Level 99. Eu tinha 500 de vida. Eu levei um combo dos dois drags. Deixei os dois drags na red. Naquela época que você matava. Você sempre tinha que tankar eles. O Luxury Viz não batia em três de distância. Você tinha que bater corpo a corpo. Esse brother tá por aqui. Tô gravando o vídeo. E mostrando pra galera. Tô gravando o vídeo. Tô mostrando pra galera. Eu tava aqui. Eu já tinha falado com ele. Você pode descer aqui embaixo. Aqui. Depois eu conto a história do drag. Aqui vão ter um Dragon Lord. E dois drags. Beleza? Então você pode descer aqui. Toma cuidado. Porque vai vir um Dragon Lord com os dois drags. Você tem espaço pra correr. Mas se você for level muito baixo. Tem que tomar cuidado. Aquele cara lá tá com sorte. Porque eu já tinha matado o respawn pra ele. Então ele não teve muito problema. Aqui. Você também pode dar de cara com o Dragon Lord. Logo de primeira. Porque o Dragon Lord tá ali em cima. Então. Se você subir aqui. Vem pro andar de baixo. Tá? E mata. Aqui vai ter dois dragões. Suave. Aqui em cima. Tem três Dragon Lords. Você não mata esse respawn. Porque não compensa muito. Você vai ter que tankar três drag. Então. Então. Três DL. Então. Não compensa muito. Se você subir de mana shield. Também não compensa muito. Não é muito interessante você fazer isso. Beleza? Aqui vai ter mais um dragão. Suave. Você vai matar esse respawn aqui de cima. O respawn ali de baixo. O respawn dos dois drags. E vai voltar pro respawn lá de cima. Cara. Fazendo esse caminho. Você basicamente vai sempre pegar dragões e Dragon Lords. Nos respawns. Tá? Eles nunca. Tipo. Você nunca vai encontrar um respawn vazio. Assim. Tipo. Agora. Porque tem outro carinha aqui. Raramente. Um ou outro cara vai passar por aí. E vai acabar matando o... Algum dragão. Então. Isso pode gerar um respawn um pouco mais lento. Mas. Em geral. Você vai conseguir pegar esses dois respawns. Enquanto dá respawn embaixo. Você vai no de cima. Enquanto dá respawn no de cima. Você vai lá pra baixo. Você não vai pegar mais nenhum respawn full. Tá? Nenhum deles vai continuar full. A menos que você pare um pouquinho. Responda um whatsapp pro seu namorado. Um whatsapp pro seu namorado. Fale com a sua mãe. Com o seu pai. Troque uma ideia com algum familiar seu que você gosta muito. Faça alguma coisa aí. Para a sua vida. E aí. Depois você volte. E vai entrar aqui. Mas cara. Basicamente você vai fazer. Este. Esta. Este caminho. Aqui vão ter três dragões. Você provavelmente não vai pegar eles full. De novo. Você vai pegar. Vai matar um por um. Você vai conseguir fazer uma xpezinha. Você vai conseguir fazer a sua. O seu. Bestiário aí. De drag. Você vai conseguir fazer um dinheirinho. Porque drag dropa bastante coisa. Dragon Lords. Não dropa muito. Mas vai dropar um Tower Shield. Vai dropar uma Dragon Slayer. E vire e mexe. Você vai acabar. Tirando uma DSM. Tirando. Para. Tirar um print. E mandando lá na comunidade. Do Facebook. Para falar que dropou uma DSM. Depois de anos. Que você caça. Drags. Tá? Eu sou muito burro. Porque eu esqueço de colocar as bolts. Mano. O vídeo que eu gravei. Ficou muito bom. Porque eu mostrei o respawn. Umas três vezes. Assim. Falei muita informação. Tal. Subi. Mostrei. E tal. Não tinha ninguém. Caçando aqui. Mas infelizmente. A vida é assim. E eu acho que o cara subiu aqui. Ele viu que eu fui lá para o respawn dele. Ele subiu. Não. Eu acho que não. Beleza. Não vou culpar ninguém. Então. Você vai. Matando esses bichinhos aqui. Mano. Suave. Esse respawn. Era muito disputado. Deu até guerra antigamente. Por causa de respawn de drag. De Ancramun. Porque. Só tinha uma. Dragon Lair. Que era a de Edron. E a de Venória. Na verdade. Eram duas. E quando lançou essa aqui. Essa foi a terceira Dragon Lair. Lançada. E. Tinham drags espalhados aí. E tal. Tinha a de Thais. Mas a de Thais. Tinha a Dragon Lair de Thais. Tinha a Fíbula. Mas não eram lugares onde as pessoas caçavam mesmo. De verdade. Por causa do respawn. Que era muito lerdo. E naquela época. Como o respawn era baseado em quantas pessoas tinham no mundo. É. Mesmo com 900 pessoas. Os respawns ainda eram lertos. Depois eles deram um buff. Nessa parada de pessoas online. E. De respawn por pessoas online. Então mano. Teve uma época que. Era bem complicado. E tinha gente que caçava aqui embaixo. Os caras ficavam aqui esperando. O respawn de Dragon Lord. A cada 15 minutos mano. Porque esse respawn é muito demorado. É. Isso acontecia lá em Venori também. Os caras ficavam aqui embaixo. Sumoravam. 2 DS cada mago. E eles ficavam caçando aqui o dia inteiro mano. Era tipo. 10k a hora de XP. Quando muito. Pra level 50. 60 a mais. E eles ficavam aqui caçando. Na esperança de dropar uma DSM. Desses bichos cara. Eu fiz muito disso na minha vida cara. A gente ficava caçando. Sumorava 2 DS. E vinha caçar aqui com HMM velho. Mano. O bagulho era muito bizarro velho. Porque era muito. 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 Demorado o respawn. E a gente não subia pra esses andares aqui. Porque o DS não vinha. Não vem junto né mano. Então. Você ficava. Você sumorava o bagulho. E ficava lá embaixo. Eternamente ali. Aí o K'night ia. Lurava. Aí ele blocava. E a gente matava com os DS. Porque não era o DS que blocava. De vez em quando. Você vinha caçar com o DS. Blocando sim. Sem mago. Mas você tinha que tomar mais cuidado. O Tamovito o tempo inteiro. Mano. O bagulho era. Era outro mundo. Saca. Tipo. Aquela época era outro mundo. Geralmente. Aqui. Vai ter um respawn mais rápido. Aqui. Como o brother tá lá embaixo. Ele me atrapalhou. Na matança. Mas você vai vir aqui. Vai. Já vai ter respawn de todos os bichos. Infelizmente. Eu acabei dando azar. Pelo vídeo não ter ficado pronto. Na hora que eu gravei ali. Não ter dado certo. E do moleque ter invadido o respawn. Entre aspas. Mas cara. Você pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta. Ninguém. 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 Ninguém vem nesses respawns em dia normal. Ninguém vem. E até em dia de WXP. Assim mano. É muito. Muito raro. Virem. Se você fizer este caminho. Que eu demonstrei pra você aqui. Você ainda pode vir lá embaixo. E ser mais hardcore ainda. E caçar no primeiro respawn. Lá pra baixão. Só que aí. Você vai ter que. Ter mais disposição. De ficar andando de um respawn pro outro. Mas lá pra baixo. Também tem dragon lords. Também tem. Também tem drags né. E. Mas é um respawn um pouco piorzinho. Não compensa tanto você ficar descendo. O ideal mesmo. É você caçar neste respawn aqui em cima. E no respawn ali de baixo. E aí você vai conseguir fazer isso. De forma muito tranquila. Porque sempre vai ter respawn os dois. Você vai conseguir fazer. Em média. De 200 a 250k a hora. Tá. Ou então. Se muito ruim. 180k a hora. Já é um respawn. Já é bom. Pra level 50. 60k e tal. Se você tiver um skill 90. 95. Assim. Você vai conseguir fazer uma XP. Zinha legal. Level 80. Tal. Tem lugares melhores pra caçar. Mas você pode caçar aqui por dinheiro. Ou por falta de opção de lugar. Tá ligado. Tipo. Ah. Tá tudo cheio. Então você vem pra cá. Porque é sucesso. Você vai conseguir achar. Eu vou trazendo aí. Uma série de respawns. Eu vou trazer. Uma série de respawns. Eu vou trazer. Uma série de respawns. É. De lugares onde as pessoas. Não caçam mais. Tá. Tô pedindo pro pessoal aqui. Falar. Fazer silêncio. Então desculpa. É. Onde as pessoas não caçam mais. Onde não são tão populares assim. E que você sempre vai conseguir encontrar. Fazendo uma XP legal. E um lucro legal. Isso é muito bom. Pra pessoas de old school. Que querem lembrar. Antes. Que ninguém faz mais. Tá. Então. Ou então. Tipo. O cara tá voltando agora. Jogar tibia. E não sabe como é que é o respawn. Quer que aprender e tal. Quer saber se ainda funciona. Então. Esses vídeos são mais pra vocês. Pessoas novas aí. Provavelmente. Também. Vão aprender a caçar aqui. De uma forma mais tranquilinha. Até. Aprendendo o jogo. E entrando nesse jogo hardcore. Que o tibia se tornou. Beleza galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês me apoiem lá no Streamcraft. Segue aqui embaixo também a minha Twitch. Porque eu já fiz live lá na Twitch. De tibia. E vou trazer mais live de tibia também galera. Se vocês quiserem me apoiar. Sem gastar nada. Essa forma aí do Streamcraft. É a melhor forma. Beleza. Vocês podem fazer donate também. Quem quiser. Aí embaixo. Tem os links. Tudo. Stream elements. Stream labs. E tudo mais. Você pode entrar nas lives. Fazer doação. Se inscrever. Ver no canal. Tudo isso. Você me ajuda. E vai ajudar. Jogadores. De. 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 Me perdendo. Mas beleza. Muito obrigado aí. Pela atenção de todos. Pelo apoio de vocês. Mano. Quem. Me seguir lá no Streamcraft. Manda uma mensagenzinha lá mano. Porque. É muito importante pra mim. E eu vou lembrar de você. Pro resto da minha vida. Beleza. Galera. Valeu. Vou gravar outro vídeo agora. De outro respawn que eu já fiz. Só mostrando como que vai ser. Uma pau de XP. Nesse double. Double XP aí. Beleza moleques. É nóis. Tamo junto. Um beijo no coração de todo mundo. Curte, compartilhe, inscreve no canal. Um abraço pra todo mundo. É muito mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Fui.